Sabe, Jesus, muitas coisas ainda não entendo, pois sou humano demais para perceber. Mas pela fé já posso te olhar e permitir materializar esse amor em mim. Jesus, sei que assim como o vento, posso não ver, mas posso te tocar. Na intimidade que hoje faz de nós muito mais conhecidos, um Deus que me chamou pelo nome, agora me chama de amigo. Vem, Jesus, senta aqui do meu lado, preciso tanto lhe falar. Quero sentir teu perfume, sentir tua mão me tocar, me tocar. Faz tempo, eu queria falar contigo, mas sem jeito e sem intimidade. Veste minha camiseta, lê meu livro, escuta a canção que eu te fiz. Vem, Jesus, senta aqui do meu lado. Coloca meu funéus ao meu travesseiro, se quiser pode deitar do meu lado. Vem, Jesus, não vai embora, Jesus, fica comigo, não tenho com quem falar. Andei muito tempo sozinho Muitos amigos se fecharam pra mim Fica Jesus, meu amigo Não quero deixar você ir Necessito de ti como o ar que eu respiro Tua presença na intimidade comigo Fica aqui Jesus, não vai embora Canta pra mim dormir Larararara Lararara Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Lá, 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 lá... Faz tempo, eu queria falar contigo Mas sem jeito e sem intimidade Veste minha camiseta, lê meu livro Escuta a canção que eu te fiz Coloca meu puné, usa o meu travesseiro Se quiser pode deitar do meu lado Não vá embora Jesus, fica comigo Não tenho com quem falar Andei muito tempo sozinho Muitos amigos se fecharam pra mim Fica Jesus, meu amigo Não quero deixar você ir Necessito de ti como o ar que eu respiro Tua presença na intimidade comigo Fica Jesus, não vá embora Canta pra mim dormir Larar, 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 larar Lararararara Jesus, vira comigo